Durval Lelis, ele esteve aqui esse fim de semana, fez um show e ainda anunciou, confirmou que ele vai estar no bloco dos atletas no carnaval do ano que vem, em cima de um trio. Gente, depois de 15 anos sem subir em cima de um trio aqui em João Pessoa, Durval Lelis estará de volta e ainda a gente fez aquela brincadeirinha com ele. Dá só uma olhada. O Com Você tem a honra de receber Durval Lelis por um bate-papo bem bacana aqui. Durval, seja bem-vindo. Eu dei uma pesquisada aqui e em cima de um trio elétrico, a última vez que você esteve aqui em João Pessoa foi em 2004, apesar de você ter feito outros shows por aqui. Isso aí, mas estamos de volta, né? Os trios elétricos na rua, pode ter certeza que o Durval Lelis sempre vai estar presente, porque faz parte da nossa história, o trio é uma parte da nossa vida, né? Nós fizemos a nossa carreira em cima das micaretas, dos carnavais fora de época e é muito bom saber que a gente vai retornar aqui do jeito que a gente gosta. Em cima do trio. Em cima do trio. Muito bom, muito bom. Agora, deixa eu te perguntar. Tá confirmado, Coco Bambu, Bloco dos Atletas, 15 de fevereiro, no Folia de Rua. Gente, vai ser incrível isso. É isso aí, né? Isso tá me lembrando o Coco Bambu, o resgate, né? Do asa de águia nas ruas de João Pessoa, com toda aquela história do Axé Music fervilhando de alegria. Vai ser muito emocionante reviver esses momentos com o Coco Bambu. Vamos mostrar a camisa aqui pro pessoal, ó. Essa é a camisa do Coco Bambu, do Bloco dos Atletas. Tá vendo? Olha só, esse fundo aqui também, essa parceria maravilhosa. Bloco dos Atletas se uniu com o Coco Bambu e gerou esse filho, né? Vai ser muito legal mesmo. Vamos lá. Agora eu quero um bate-bola aqui. Eu vou dar duas opções, você escolhe uma, tá certo? Tá. Dia ou noite? Dia. Cerveja ou vinho? Cerveja. Tênis ou chinelo? Chinelo. Gato ou cachorro? Cachorro. Pizza ou salada? Pizza. Montanha ou praia? Praia. Doce ou salgado? Os dois, velho. Eita, aqui complicou. Acarajé ou moqueca? Os dois. Complicou também? Série ou filme? Ah, filme. Série eu não tenho um saco pra ver, não. Estampa com flores ou xadrez? Estampa com flores. Sempre, né? Lógico. E pra finalizar, Oxente ou Oh My God? Oxente ou My God? É, um dos dois. My brother. Aê, eu tenho outro. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Esse Durval é uma figura, cara. Sempre com esse humor maravilhoso. Muito bom. Beijo. Muito bom. Durvalito. Ó, a gente vai pro intervalo rapidinho, né, Rafa? Mais na volta. Tá, vamos.